Música 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 O que é isso? A gente tem uma fase pública Pô, se tiver mais, você manda na Twitch, cara Você manda no Discord também Você pode postar também Um dos comentários do YouTube também Fazer que no Discord fica mais simples Porque no Discord fica mais organizado Fazer um tempão que eu não olhava lá O level não deveria ser lagged Sim, cara, mas Não é um computador muito bom E eu estou streamando e gravando Ao mesmo tempo, então Vai pegar um monte de toa aqui O level pode ser muito bom Mas Quando você tem apenas 4 GB de hand E usando isso para gravar Para gravar o jogo Livestream e gravar At the same time, yeah It's gonna Drop it down really easy Oh! Let's not look at the chat I don't wanna fucking die here I die here I didn't even get the fucking tank I'm so much into my mind Oh, já estava perto já Nem precisava ter gastado esse tempo a toa E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Eu fico entre isso Topman ou Toadman O Toadman é só você ficar dando um rasteiro e pular E acabou Me a top Jesus Christ Me perdoa Ah, o que que é? Ah, meu Deus do céu Não controlai aí porque Não sei nem o que eu vou enfrentar agora Por que não, né? Eu posso rebater essas tesouras Por que que eu tô fazendo Ah, meu Deus do céu Ah, meu Deus do céu O Sniper deu substituído É, também, né? Eu até peguei o Sniper de jogo Quando eu dou uma ideia mais interessante, né? Porque ele também mantém a ideia de se responde dano Mas pelo menos Tem meio que uma segunda fase e tal Mas sim Boa fase que o Aper 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 Ou seja só E se gostaram desse vídeo Não esquece de deixar seu like Comentar o que acharam E compartilhar Com quem gosta de Mega Man Maker Estão tendo vídeo de Mega Man Maker Toda segunda Quarta E sexta Ao meio-dia Estou gravando lá no meu canal No Twitch Então se quiserem ver o vídeo Já direto ao vivo Na hora que eu gravo Chequem lá também Estão fazendo lives lá Pelas quartas-feiras E outros dias da semana E também tem live aqui no YouTube Às terças e quintas E se quiserem ver Os episódios da série Vou checar a playlist Que está aí no final E se quiserem ver Outras formas de ajudar esse canal também Checa o link do Padrim Ou clica no botão De se tornar membro Que com uns 2, 3 reais Isso ajuda muito A manter esse canal E se você não puder Deixa seu like Deixa seu comentário Que só isso já me ajuda Bastante a dar engajamento no vídeo Comenta, deixa seu like Compartilha Que isso já vale muito Mas fim por hoje só Falo pra vocês Um abração Até a próxima Tchau